Bem-vindo, Gonçalo. Gonçalo Falcão é designer, também músico, mas sobretudo designer e… Sem dúvida. Sim, sim. E, de alguma forma, tiveste ligado à sociedade, já te vou perguntar uma pergunta que temos tratado a fazer com várias pessoas, que falei de memória mais antiga, porque foi a primeira vez que veste cá, mas ligado à Associação Portuguesa de Designers. Que foi uma das causas para a qual a sociedade tem aí a casa. Por que é que nos falasse só, há uma história, sobretudo, do armário. Por que é que nos façam que restava um pouco da história desse armário? Memórias mais antigas. Quer dizer, a minha tia tinha um programa para a minha educação, de qual fazer parte eu ir-me habituando a ir exposições, que era para depois me estranhar. E, portanto, eu vim cá, eu vim, acho, umas duas vezes com ela, mas não te consigo dizer já não percebem o quê. Lembra-me a primeira vez que vim cá com o Maduro? Num sexto ano. Portanto, lembro-me já que esta história. Bem, na faculdade, eu andei na faculdade de Alas Artes, a seguir a Manuel, cinco anos depois, ou assim, eu acho que da nossa parte do design começou a haver uma reação forte contra as malas artes, contra os artistas. Começámos, acho que foi um momento um bocadinho de afirmação, desde fazermos contas, quantos anos é que era, quando se pintura é que era, a querer começar a utilizar os gabinetes, ou seja, as tecnologias que eram exclusivos da pintura na altura, queríamos começar a fazer gravura e vídeo e tudo. Temos feito todo tipo de coisas, ter tirado os quadros que estavam pendurados na secção de design, então acho que houve uma reação. Quando me aproximo da Associação Portuguesa de Design, isto porque havia uma grande vontade de começar a fazer reflexão, tudo que coloque, as coisas que falassem um bocadinho sobre o design, e mesmo na faculdade Nacional de Alas Artes, para mim, isso é quase um contracenso. Mas, de facto, era aqui a sede, e a sede era uma sala, aqui no piso de cima, com uma mesa pequenina e com um armário que guardava a história da Associação Portuguesa. Portanto, na prática, a sede era um armário, então a gente se referia à sede e a sede era um armário. E tinha lá toda a documentação, e tudo que tinha sido feito até acima de Deus pela APD. E eu acabei de pular no dia da APD, na altura, porque queria muito fazer uma expressão de design holandês… Isso na altura é quanto? Eu acabei de pular em 1992, foi logo a início à altura. Depois houve o Icograda, aqui houve o Lando Design em 1993, e essa exposição holandesa era para estar incluída no Lando Design, e, portanto, acabei de começar a ficar regularmente a trabalhar na APD. Eu sempre fui muito alérgico a associações e a partidos, portanto, tudo que fosse ter que assumir posições de outros é uma alogia absoluta. Mas achei, na altura, que era importante fazer qualquer coisa e que a APD era a única plataforma que existia para isso. E, portanto, acabei por, eu e uma sessão na altura, poderíamos usar a APD e por tentarmos ajudar a… Se bem que nós tínhamos tanto de outsiders, porque depois a direcção aqui, que funcionava aqui, permitiu-se, uma sessão aqui, nós ficámos, as assembleias gerais eram sempre aqui, aqui em cima, nós ficámos um bocadinho… Nós éramos os organizadores do Icograda, portanto, em teoria não tínhamos nada a ver com as direcções, mas depois, intelectualmente, acabamos por ficar com a direcção da APD com o objetivo de fazer o Icograda e de fazer… e organizar novas eleições e irem embora, pronto. E não correu muito bem, tudo. A história do armário, é que o armário, depois, houve uma altura em que a sala foi… precisou de ser remodelada, outros filhos, foi-nos pedido para resolvermos a situação do armário, nós, na altura, fizemos um pedido ao Centro Português Design, se podíamos mudar o armário para lá, o Centro Português Design disse que sim, e arranjamos uma sala com muito catito e com condições e tal, e o armário acabou por ir, porque já não fazia falta, mas porque era o armário… no fundo era a nossa sede, achámos que podíamos mantê-lo e guardá-lo nas cabos do CPD. Só que o edifício do CPD foi mal projetado, e quando houve aquelas chuvadas, que há todos os anos, mas que parecem sempre surpreendentes, foi inundada, portanto, metade do armário submergiu e perdeu-se, na grande parte, o património que a cadeira na altura tinha. E quando entras para a cadeira, é assim, ou seja, era um bocadinho… o pós, se quiseram circunstância, o pós, as pessoas começaram a falar um bocadinho mais e tentaram unir-se um bocadinho mais dentro da profissão. Ao menos mostrar o que fazíamos. Acho que era uma coisa um bocadinho quase… o design era um bocadinho envergonhado, mas era a sensação que eu tinha, as pessoas que não tinham… queriam para pintura, mas depois não tinha o coragem. E, portanto, tinha-se para design, era um bocadinho… Aliás, nas Belas Artes hoje, nós apanhámos muito… 50% da minha turma ia para design porque queria para pintura. Mas o pai disse que não, que não se ganhava dinheiro, ou que estava muito para desenhar e pintar o aerógrafo, e, portanto, o designer disfarçava melhor. Eu acho que nem sequer havia uma consciência tão forte em relação ao que fazíamos como lá hoje. Tínhamos vantagens, se calhar, em relação a ter professores, se calhar, muito mais conscientes e muito mais ativos nessa altura. Em relação, por exemplo, a uma coisa que tem alguma complexidade, que é essa exposição de design de circunstâncias, que foi uma das poucas manifestações de design aqui na sociedade. E a minha ideia foi a proposta pela APD, a Associação Portuguesa de Design. De alguma forma é que vocês, tomando o armário, quase, não quiseram usar a sociedade para mostrar, para fazer exposições, para fazer esses blogs, esses debates. E isso aconteceu de alguma forma aqui? Não. Se calhar, eu queria, pelo menos, um bocadinho de novo riquismo, queria-se dar maior visibilidade e conquistar mais paz e, portanto, por exemplo, isto hoje pode parecer ridículo, mas o fazer na Gulbenkian foi uma luta, a Gulbenkian ia admitir, podia, sob o teto da Gulbenkian, sob o teto da Gulbenkian é uma frase esmagadora. Por exemplo, a primeira vez que o jazz pôde tocar dentro de portas, foi num dia que vinha cá o Hornet, e estava a chover e, então, eles lá acederam, a que o grande auditório tivesse jazz, que é quase que caminoso. Portanto, na altura foi o Jorge Sampaio através do... Eu acho que houve uma grande pressão para que se conseguisse fazer exposições do subesterno dentro da Gulbenkian, com o coloquio dentro da Gulbenkian e com muita gente ligada ao design, a ajudar a que se conseguisse convencer a Gulbenkian a deixar de responsabilizar. E, depois, havia vontade de ter alguma afirmação, talvez com quem não borrei, não sei, mas, portanto, a sociedade era um sítio muito natural para nós, para reunir, mas, na altura, não considerámos que fazia parte desse circuito. Para mim, pode ser um bocadinho até, talvez, por causa das Belas Artes, por ter de ter o nome de Belas Artes. Apesar de estamos tão ligados a ela, e a APD deve à sociedade existir assim a grande parte, esta coisa das Belas Artes, talvez, não fosse na altura dos anos 80 e 90. Um inconveniente, não sei, não sei. Não sei se isto é até uma coisa partilhada mais para vocês, esta recusa das Belas Artes, não é? Nós, na nossa altura, foi um bocado antes, tínhamos uns amigos de Izeiras, que era o Silva Dias, eu fui para o Marcal, e tínhamos uma relação pacífica com os Izeiras. Não tinham. Tínhamos. Não era tão pacífica que os arquitetos. Acho que os Izeiras eram. De qualquer maneira, eu estava a me lembrar do Fernando Brito, e do Portugal que, a determinada altura, investiram. Puseram-se a fazer mobiliário. E eram objetos que tinham uma certa beleza e uma certa utilidade, simultaneamente. E o que eu me pergunto a mim próprio, é... Qual é realmente a diferença? Como é que se pode traduzir a diferença? Há uma diferença de propósitos à partida porque há uma canalização de um propósito, por exemplo. Como é que essa canalização de um propósito... Existe um tema... Vender uma coisa ou fazer... Ou chamar a atenção para uma coisa qualquer... Como é que isso... Quais são as diferenças, basicamente, formais que existem entre os recursos e os efeitos da arte e do design? Sobretudo, na arte contemporânea e no design contemporâneo, que compartilham imensas experiências e imensas formas. Onde é que está aí o toque? Onde é que está... Quer dizer... Há um design que está... Um design que está... Que está vocacionado para um mercado. E há outro que está vocacionado para outro tipo de contexto político. Mas qual é realmente a diferença? Qual é realmente a diferença? Será a especialização, no teu caso... As pessoas sabem coisas como são... As fontes, essas coisas, não sei o que e tal. Pequenos pormenores... As coisas de... Quer dizer... Não percebo... Onde é que está... Porque os recursos são os mesmos. O mundo das imagens é o mesmo. Portanto... Onde é que está a grande diferença que eu queria te perguntar? Quer dizer... Para mim... A grande diferença... É que eu... Enquanto design... Eu entrei para pintura. Quando entrei no primeiro ano. E depois achei... Tive assim... Fiz uma expressão. E achei que ia tudo um horror. A primeira vez que eu fiz uma expressão. Achei que... E aquilo teve algum impacto. Só porque eu assinava os códigos com um código de barras de leite. Achei que uma coisa de assinatura é má. E assinava um código de barras. E achei que era uma coisa muito difícil. Porque eu tinha que falar sobre o código de barras de leite. Problemas do mundo. E problemas muito grandes. E eu queria resolver problemas pequeninos. Que é anunciar uma exposição. Ou falar de uma água. Casas pequeninas. Porque eu queria... Eu acho que a grande diferença. Do meu ponto de vista. Tem a ver com o facto de... Com um comenda ou sem comenda. Porque aí vou ver um pouco ao caso. Eu assumo... Eu quando trabalho para alguém. Assumo como minhas as preocupações dessa outra pessoa. E tento que o processo de comunicação. Que eu vou construir. Seja o mais efetivo possível. Para essa pessoa. E que... Na pintura. Ou não. Nas artes plásticas. Mas na pintura. Isso não existe. Ou seja. Quando... Quando... Aquilo que eu espero. É ter a... A tua visão do mundo. A visão do mundo da pessoa qualquer. E eu acho que essa é a diferença estrutural. É quando eu estou disponível. E do ponto de vista. Repito. Na televisão. Por isso. Sabe aquilo. Em termos da comunicação. Aliás. Nas Belas Artes. Se comentarmos. Notícia Brincatária. Que é uma pessoa que... Quando estudam paleolítica. É tudo arte. Os vasos gregos. É arte. É tudo arte. De repente. A cultura. Materiales. Aparece da arte. E isso só é arte. Alguns objetos. E depois. No século XX. Depois vão estar a ver estas coisas. Alguns objetos que são. Quase para artísticos. São simpáticos. Em relação à arte. São design. Porque tem um sentido utilitário. Que é uma coisa que... Que é uma expressão que me irrita. Mas isto... Essas expressões vão mudar. Essas explicações vão mudar. Também. Pouso tempo. Mas tu disseste ali. Que foi. Que é. Tu estás a fazer uma coisa num determinado sentido. Estavas a falar de uma visão do mundo. O que eu vejo na arte contemporânea. É as pessoas arranjarem um discurso. Arranjarem um discurso plástico. E arranjarem um discurso paralelo. Que é um discurso que justifica o discurso plástico. E eu acho muito parecido com o design. Mas ao contrário. Isto é. No design. Tu tens um discurso visual. Que vai no sentido de promover um determinado discurso narrativo. Poderá ser. Olha esta água. Olha isto. Olha aquilo. Não é? Que é simples. É simples. É. É fácil. Quando chega a... Quando se faz a arte. Eu fiz esta coisa. Reparem nisto. Porquê que eu fiz isto? Porque... Isto. É complicado. Aliás. Tu tens que vender aquilo também como um produto. No fundo o que eu acho é que a arte neste momento. É o seu próprio produto. Isto é. A arte não é a água. A arte é o seu próprio produto. E como sendo o seu próprio produto. Precisa de um discurso articulado. Ou ultimamente. Está a serviço de um discurso articulado. Que é um discurso muito próximo ao discurso publicitário. Só que expandido. Filosoficamente. Digamos assim. Porque lembremos que a arte pertence a um outro nível. A um nível mais elevado. Não vamos dizer. Portanto isto é. Não sei o que. Porque é bom. IESO. E porque toda a gente percebe que é bom IESO. Não. Não vamos ficar por aqui. Vamos dizer. Isto. Uno. Simultaneamente. Reparem. Isto. Uno. Por exemplo. Estava de outro dia a ver o. António Costa. A falar da. Da Joana de Vasconcelos. Estava a dizer uma coisa que era porreira. Que é. Certo que. Isto. Ali há a tradução à modernidade. Porque. Porque. É os azulejos. Mas ao mesmo tempo tem os neons. E é azul. Portanto. Isto. Pronto. Isto é uma coisa muito básica. Mas. A necessidade. A legitimação. Da arte contemporânea. É. É. Uma coisa que. Que eu acho que tem um bocadinho. Tem ligeiramente a ver com. Com o design. Ao contrário. Não sei. Estas não são três. Ou seja. Eu. Eu vou muito naquela lógica inglesa. Da estética. Que é. É arte que o mundo da arte diz que é arte. Portanto. Não. Não. Acho que haja ali um bocadinho de segredo. Há um sistema. E aqui. O que parece arte. Aquilo que dizias há pouco. Que é um sistema montado. Em que vocês. De alguma maneira. Não. Recusaram. Portanto. A mim parece-me que. Que. Se isto for afirmado. Como arte. Se isto for legitimado. Como o mundo da arte. E o mundo da arte. Acha de influência económicos. Também. Uma coisa pura. De estetas. E económicos. E políticos. E sociais. Se o mundo da arte diz que é arte. Aliás. Há um documentário lindíssimo. Que é. De uma. De uma. De uma cabanista de tiro. Americana. Que tinha uma. Cuja mulher. Custava muito. Nos quadros. Domingo da Lara. E tal. E ela. Numa paragem. Comprou um quadro. Para usar correla. Por 15 dólares. Que é gigantesco. Que é um paloco. E um dia foi um gajo a casa. E disse. Isto é um paloco. E o documentário chama-se. Que é o da fuck is Jackson Palocco. Que ela disse. Que é fuck is Jackson Palocco. E ela começa. A tentar vender aquilo. Tem uns 15 milhões. Com o quadro fala. E o mandarte continua a recusar. E ela disse. Vem cá. Os gajos. Sempre estão-se aqui em frente ao quadro. E diz. Não. E o meu portanto. Isto é igual aos outros. Então ela foi a cabanista. A tentar esquecer o Palocco. Que ela foi. Poder tão detetive. O quadro está sendo impressões digitais por trás. Não. Tirou as impressões digitais. Foi um ateliê. Um paloco. Tirou as impressões digitais. E deu para logo. E mesmo assim mudar-te. Não é bem. Foi feito por ele. Mas não é bom. E esta lógica. Aquilo que tu dizias. Que eu concordo. Aliás. Eu comecei por dizer esta articulação entre o designer. E nós de facto na faculdade. As pessoas nunca conseguimos falar bem. As pessoas de pintura e escultura. Com o Pedro. Com o Tiago. As pessoas com quem nos dámos. Mais. E com qual sentimos mais afinidade. E com a arquitetura muito estacionamente enorme. Apesar de haver uma tendência para nos juntar. Arquitetos e designers. Que eu já. Eu já. Uma vez até numa sessão de grande história. Em 2007. Eu disse. Que me sinto mais confortável. Com as pessoas de gastronomia. Com o cozinheiro. E com os arquitetos. Temos formas muito distantes. De ver as coisas. Portanto. Não havia. Não acho. Que houvesse um conflito. Nenhum. Entre nós. E na altura. Os concertos. Na comuna. Dos anos para das milhares. Nossa salvação. Nós éramos infectíveis. Estávamos em todos os concertos. A primeira fila. Era para nós assim. O cheiro de outro mundo. E de uma lógica diferente. Que para para nós. Isto. Também é uma visão. Que tivéssemos misturado. As duas coisas. De uma forma muito bem. Misturada. Não havia. Uma lógica. De. De. Contradição. Havia. Da nossa vontade. Acho que foi uma vontade. De ganhar espaço. De faculdade. Mas. Fomos um parente pobre. Acho que a faculdade durava. Um bocadinho. Pronto. De repente. Entramos ali. De repente. Não que chateássemos muito. O desenho estava lá ao fundo. E de repente. Nós apercebemos que somos. Na altura. Em que eu estudei nos Belas Artes. 130 alunos de pintura e escultura. 130 alunos de desenho. Productivamente. E de repente. Não é isto. Nós somos 50-50. Somos tantos. E dentro do desenho. Havia pessoas. Que de alguma maneira. Pensavam. E já refletiam sobre coisas. Como também havia dentro de pintura. E havia pessoas dentro de design. Que refletiam. E que queriam fazer uma desenhada. Como também havia dentro de pintura. Pessoas que. Que tinham ido por outras vias. E acho que foi essa sensação. Que nós. Nós não. Eu acho que a faculdade. Nós nos contratávamos. Com as gerações anteriores. Nós. Não tínhamos conversas. Entramos. Nós fazíamos aqueles 5 anos. E a pessoa torna-se. Um grupo de amigos. Com o Pedro. E com toda a gente. Porque éramos as pessoas. com quem nos dámos. E portanto. Não sei se isso. Já se passava antes. Creio que sim. Vendo agora. Retrospectivamente. O trabalho de valor arcano. E tudo sim. Mas. Nós achámos. Que queramos. Nós estávamos a fazer aquilo. E depois saímos. E desligamos. Ainda é que teria pilotos. Que acharam outra vez. Que era muito melhor a pensar nisso. O que se calhar é natural. Muito bom. Pensávamos a. Chegamos ao. Termo deste vídeo. De nós. Muito obrigado. Pelo teu contributo. Nada. E estas conversas. Vão ser ampliadas. Vão ser ampliadas. Vão ser ampliadas.